Apoio Grupo Supermercado Planalto e Venda Mineira Telefones 3551-5319-3551-7370 DT Forte Controle de Pragas e Serviços Telefone 3559-7701 Autoridades, empresários e associados em geral Participaram da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comércio e Indústria Guaxupé Nesta noite de terça-feira, 24 de março, no auditório da ASIG O evento, que confirmou o comerciante Haroldo Moreira, da Esporte Estância Como novo presidente da entidade, destacou a união do grupo empoçado Assim como o apoio do município e as expectativas de muito trabalho Em favor do comércio, a indústria e a prestação de serviços locais É uma satisfação muito grande, né? Ao mesmo tempo você fica com aquela responsabilidade assumida Porque a ASIG é uma entidade de 92 anos e tem várias diretorias Todas fizeram muito para a ASIG E nós assumimos agora uma diretoria de cooperando para o futuro Porque a cidade de Guaxupé em si, ela já é voltada para o cooperativismo Então essa nossa nova diretoria quer pegar todos os problemas que nós temos na indústria No comércio, na prestação de serviços E está estudando e achando as soluções para os empresários do ramo Presente a ocasião, o prefeito de Guaxupé enfatizou a importância da ASIG A importância da ASIG não é só na minha gestão, é para a nossa Guaxupé A nossa Guaxupé que é polo regional A nossa Guaxupé que é referência no comércio em toda a nossa região Não só na nossa região, como em Minas Gerais Um comércio atuante, um comércio que sempre vem crescendo, se desenvolvendo Sempre vem se atualizando Um comércio indústria e Guaxupé que muito orgulha todos nós, Guaxupé Que traz senda a nossa população Que traz dividendos ao nosso povo E traz benefício a todos nós O comércio indústria de Guaxupé é muito atuante Eu desejo ao Arudo que está assumindo neste momento Que faça uma gestão tão propositiva quanto foi a gestão da Lucimara E todas as outras gestões nos seus 92 anos Que a associação comercial completa desse ano de 2015 Foram todos aqueles que sonharam pelo nosso comércio, pela nossa indústria Que além do sonho realizaram muitos projetos em nossa cidade Também o reitor do Unifeg externou sua alegria por participar Eu fui professor de dois membros dessa nova diretoria O Marcos e o Paulo foram meus alunos, ex-alunos E a gente vê que eles se transformaram numa liderança A importância da educação para mim é essa É poder ter materializado aqui Dois ex-alunos que se tornaram lideranças Formados pelo Unifeg Formados na área da administração, na área do empreendedorismo E isso é a maior alegria que a gente pode ter A presidente de dois mandatos recordou Hoje a gente deixa uma gestão com clareza Todos os documentos estão à disposição de todos Porque a SIC é de todos Então nós deixamos a SIC transparente Eu acho isso nem um mérito para a gente Só dever E é um dever que eu sou confiante Ele vai continuar com o Aroldo Com essa diretoria que a gente respeita, admira São pessoas que nós conhecemos e sabemos que a SIC está em boas mãos Então quem sabe de cada um Vendo aquilo que é de todos com mais carinho A gente vai ter um Brasil melhor Nós acreditamos nisso Após a solenidade, os presentes participaram de um coquetel Além de Aroldo, a nova diretoria está composta com o vice-presidente Geraldo Donizete Vasconcelos Além dos diretores Marcos Silva José Gonçalves Alas William Laversa Paulo César Ribeiro Lívia Couto Macedo Ex-conselheiras Lucimara Aparecida de Carvalho Arantes E Neuza de Oliveira Magno Confira esta matéria com riqueza de detalhes em fotografias No www.jornaljogosério.com.br ... Obrigado.